Bem-vindos à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje é... Bishoujo Senchi Sailor Moon S Kondowa Puzzle de Oshioki Yu Boa, foi bom Lançado exclusivamente no Japão em 1994 Desenvolvido pela Tom Create e publicado pela Bandai É um jogo de puzzle baseado no anime de mesmo nome Vamos lá então aqui, um joguinho da Sailor Moon que não vai ser tão ação assim Esse já vai ser... Começou a vir os tensos agora, tá ligado? Eita doido Esse aqui ele é um puzzle que eu nem sei como que funciona direito esse puzzle da amulete Eu gostei das meninas dando a língua Mas provavelmente esse modo verso, modo contra, vai no basicão mesmo A gente não sabe o que é cada coisa, tá ligado? Não mesmo, né amigo Ai que bonitinha! Cadê a Júpiter? Tá lá Você gostou da Júpiter hein? Gostei Aí sim Ou é porque ela tava de marrom e fica de verde, eu não tô entendendo É Ela tava com a roupa de humana dela e depois ela virou a Sailor Júpiter Ela fica com saia de vagabunda Não fala assim Bom, então qual é a premissa do jogo? É apertar umas coisas igual Um quadrado igual pra fazer as minhas, pra poder tirar e diminuir aí o máximo possível e ter os poderes que diminuem Eu acho Então talvez será que seria mais legal você escolher uma cor pra juntar toda aquela cor e depois você destruir ela Por exemplo, azul, destrói tudo em volta do azul aqui nesse lado e depois você destrói o azul, entendeu? Pode ser também, mas... Não Quanto mais você destrói, mais você manda pra ela Então... não, não O azul você não ia destruir, tá ligado? Ela vai escolher uma cor pra não destruir Pra sobrar só ela, tá ligado? Sacou? Sacou Que aí quando você destrói o azul, tipo, vai destruir... BRRRR! Trocento os azuis Ó, viu? Isso aí vai dar um poder Sim E esse pedaço pretinho não ia entender Foi o que ela mandou pra você dos poderes dela, tá ligado? Foi ela que te... te lascou O que é essas chavinhas? É... me perguntou... Ah, onde é essa? Não dá pra clicar na chavinha? É... só pra destruir Ah, destrói no rumo que ela tá... Entendi Putz, eu queria ter feito isso antes Mas ela não sabia É... realmente E aí, como é que faz agora que a gente não tem mais opção? Então... Filha da puta! Tá começando a vir Geralmente, no Tetris, tem como você fazer vir mais rápido, né? E tal Tem coisas que dá pra se fazer, mas esse aí eu não tô entendendo também não É porque eu não tenho mais nada de ligação Né? E quando tá um só, não dá pra destruir? Não, você só falou um, um, dois... Entendi Caramba! Bizarro! É um Tetris, um puzzle que eu nunca vi Nem eu, amigo Isso sim Eu não sou muito de puzzles, não Eu não gosto muito, não, de jogos assim Porque eu tenho preguiça Porque ele é muito lento Eu já joguei muito o Tetris, joguei essas paradas assim Jogava naqueles joguinhos que tem um milhão de jogos juntos, sabe? Sim! E aí eu... Odiava essa merda Jogava nesses bagulhos só Não, não... Aí eu acho que enjoou, tá ligado? Entendi É realmente, esse aí tá meio estranho Não tá tão dinâmico Não tem como você ficar criando jogadas, como geralmente dá, tá ligado? Ou você ganhou ou você perdeu Você perdeu Você perdeu O que você perdeu, eu não sei Mas eu tô com cara de brava, né? Tá bonitinho ainda Os mini Sailor Moon, né? Sim, sim Ó, eu sou fã de puzzle Eu gosto de Tetris, daquele Tetris Attack, o Tetris Clássico Tetris Clássico eu também tenho um pouco de raiva por causa daquele minigamezinho lá Mas eu até gosto Assim... Joguei muito Pocket Fighter e tal Joguei jogos desse tipo, então Sou fã Porém Esse aí eu não entendi direito Ainda como que é, né? Só assistindo é um pouco mais difícil É... Não parece ser o jogo mais interessante, assim Tá meio... Tá meio... Olha, foi bonito esse azul aí, hein? 40 peças pra ela Chupa minhas peças, safada! Mas então, Júlia Você gostaria de ter esse jogo na sua coleção do Super Nintendo? Sailor Moon, bonitinho Exercício pro cérebro Ou deixa lá na biblioteca guardadinho Sei lá, sei lá Deixa lá Deixa lá guardadinho, bonitinho Gostei Deixa ali com carinho Guardado com carinho Não é guardado mal guardado não Guardado sem moeira Entendi Beleza, porque assim Não é meu estilo de jogo mesmo E daí eu não vou aproveitar muito Porque... Tetris... É... Muito devagar E é isso aí Mas é legal, bonitinho Pra quem gosta Eu achei legal É... Vocês vão se divertir com toda certeza Se você acha divertido Com certeza Eu como colecionador mais uma vez Gostaria de ter todos os jogos da Sailor Moon Por ser Sailor Moon Por ser Sailor Moon Imagina ter todos bonitinho Deve ser bem bacana Jogaria Daria uma chance pra ele Apesar de que já ia ter Então jogaria Ver se eu entendia mais ou menos a premissa Com o que faz pra ganhar O que não faz É... Então... Fica a curiosidade Teria mais pela coleção Do que pelo próprio jogo mesmo Mas... A gente quer saber a sua opinião Você que está aí assistindo Gostou desse puzzle Já tinha visto ele antes Conhece algum outro jogo Com essa mesma premissa Já viu alguma outra coisa assim Com essa mesma jogabilidade Use o campo nos comentários Pra gente trocar uma ideia Bater um papo É sempre muito bacana Eu faço questão de responder todo mundo Quero aproveitar pra agradecer A todos que comentam Cara, tem muita gente Acompanhando a biblioteca inteira Legal Tô adorando de ver isso aí E se você caiu de paraquedas aqui Assista esse vídeo por onde, Julia? Pela playlist Dessa forma Você pode ver as anteriores E os próximos União Rodeira muito mais legal E bonita E vocês vão... É... Não vão perder aí nenhum vídeo Tem muita coisa aí Pra vocês conseguirem acompanhar Beleza? Exatamente Então um grandíssimo abraço E um beijos Cia! Tchau!